Ela pensa que eu não vi, quer ficar rala e bebê do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Ó o Volk na nossa esquerda aqui, Daviano na nossa direita Fotinha dos meninos aí ó, ó o Instagram deles embaixo Depois que vocês assistirem a batalha, marquem o Instagram de cada um Vai e segue eles lá e fortalece a correria dos moleque, tá ligado? Tá todo mundo aí em busca de dias melhores, certo? E alavancar sua carreira Então mano, o Volk é do sul do país, Volk? Isso aí mesmo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Porto Alegre versus Roraima, certo? Bora pra cima, Volk, quer cara ou coroa? Coroa Coroa Deu coroa, Tom Deu coroa, fala comigo, Volk, quem começa? Eu mando a Daviano, começa Vai ser pedrado hein, família Primeira batalha da noite, o bicho vai pegar Eu prometi pra vocês que essa ia ser a melhor batalha dos campeões Porque véi, só tem brabo, certo? Então vamo lá família, chuva de pog no chat Eu quero ver a empolgação lá em cima Porque agora não quero ver ninguém parado Tipo assim, ei, 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 ei O meu verso é tipo Free Fire Então na tua cabeça vai ser um headshot Por isso que eu vou dizendo aqui E eu faço chacina Um round pra tu atacar Tu não conseguiu hoje o Volk te mata na rima Headshot pra você é Free Fire Por isso que você não manda bem É que eu toquei o Shotgun Já que Shotgun pra mim é só em mim Então eu vou falar E tu só faz uma pose Eu vou te matar tipo Shotgun com um tiro de 12 Então eu vou dizendo Agora eu vou atacar É um tiro de 12 na tua cabeça E nem um mísero pedaço vai sobrar Shotgun, hoje sem apanhar Já que nessa dica você já se foi Só que eu te mato com a rosa Porque hoje eu sou Shotgun Rose and Rose Tá ligado? Eu falo na improvisação Eu vou te matar Eu vou botar Guns and Roses no teu caixão Eu vou ter que dizer agora E explicar nesse verso na moral Eu vou tocar July Rain no teu funeral Quer tocar no meu funeral? Por isso agora o nível te desce Você coloca rosa no meu caixão Só que eu tô afrodite Coloca rosa que o nível não desce Yo, yo, yo Tá ligado? Eu falo que é afrodite Mas eu acho que tu é o otário Eu vou te matar hoje Eu sou tipo teu mestre Camus de aquário Eu vou te matando agora E o Volk faz rima sem apelo Eu vou te matando tipo Ice Ice Tu vai ficar congelado no fundo do mar Feito de gelo Esse foi o primeiro round Certo família Davienno atacou Volk respondeu Valendo a votação Através de vocês no chat Agora Cliquem Escolha um MC que você achou que desenrolou mais da hora Bora Volk 1x0 Terminou Começa Volk zerar Sorta nó DJ Liltz Satisfação da Viano Satisfa Ai Yo, yo Yo, yo Falou de afrodite Meu mano Agora o Volk te enterra Nessa batalha Eu tô pra ser tipo Ares O deus da guerra Então Deixa que nessa batalha Eu vou te explicar Eu falei que eu vou ser Ares Mas mesmo assim Eu te deixo sem respirar Tipo assim Deixa eu pegar o tempo do beat Ei Mano, 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 mano Ele quer puxar até CDZ Só que faz ideia E aí eu repreendo É que eu sou MC Com o meu tempo Hoje eu aprendo Só que você não entra na minha casa Já que daqui Tá minha mãe Que isso é CDZ Hoje é essa casa Que eu defendo Então eu vou falar E eu boto tua cabeça a prêmio Tu não me ganharia nessa batalha Nem se tu tivesse na casa de gêmeos, meu mano Então eu explico aqui na batida Nessa batalha Essa casa Eu acabo com a tua vida Não é gêmeo Sabe por que Agora você é babaca Você que é gêmeo Entendeu? Carabinho Porque hoje eu bato nas suas duas caras Aê Você perdeu Por isso no final se fudeu Yo, yo Tá ligado que eu vou falando O meu verso é incomum Só que quem ganhou o primeiro round Pro voo que foi um Então eu vou dizendo Agora eu te mato e boto na cruz Eu realmente dou Os dois lados da cara a tapa Porque eu sigo os ensinamentos de Jesus E não assiste BBA Por isso você tá fodido Ganhou o primeiro Então você perde Porque não tem nada perdido Aê Não dá pra esse cara Por isso me mano Você instalou frito Então eu vou dizer ao bop Eu ganhei sim E o terceiro pegar fogo Tá ligado que agora Minha rima te mata Não tem nada perdido Só que o voo que pra ti vai ser um mapa Tá ligado Agora eu vou mostrando Que o da Viana é chacota O voo que vai ser um mapa Diretamente pro caminho Da tua derrota E aí Falar que é de mapa Só que rimando Você não tem a dor Só que minha rima É o mapa Lembrando pra eu E aqui é meu tesouro Aê Você perdeu Por isso rimando Você tá sozinho É que eu tô tirando E aí Só vira a porta Que esse sapo É meu pé Esse foi o segundo round Volk atacou Da Viana Respondeu Parabéns molecada Representaram Chega com nós Votação valendo É com vocês família Terceiro round Da Viana Levou o segundo Certo mano Equilibradaço A batalha aqui agora Aê Voltou os emotes Só os outros Agora da batalha Preciso ver E agora Da Viana Cara ou coroa Cara Deu cara Bob Ele começa Volk começa Terceiro round Na casa Tá ligado Na batalha Agora Volk vai além Fala o que é girar Então pra ti eu vou ser o bem Por isso que aqui O voo que te enterra Eu vou ser o bem meu mano E vou ganhar nessa guerra Você é o bem Seis caminhos da dor Por isso que mano Agora cê é o loco E é que eu tô sabotado Então volta para o passado Não pensei Só tem um caminho E é o hip hop É o hip hop Então deixa eu te falar Da Viana Terceiro round Não se encontra Num bom lugar É o seis caminhos Agora eu faço Nessa line Eu seis caminhos mano Te mato em seis Punchlines Mas atualmente Tá tudo invertido Por isso que nessa fita Agora você ensina Me manda pra algum lugar Então você se fudeu Porque é um bom lugar Pra mim é sempre fazendo rima É sempre fazendo rima É eu te explico Agora meu mano No freestyle Eu não complico É sempre fazendo rima Então deixa eu te explicar Se é sempre fazendo rima Boa Tu não ainda conseguiu Se encontrar Mas quem é você Pra me julgar Por isso que nessa fita Agora você não é cruel Você quer falar Que minha rima é ruim Que não é juiz Quem pode julgar E falar no céu Tá ligado Eu brindo com champanhe Batalha de sangue Quer carinho Chama tua mãe É verdade Eu tô aqui Pra te atacar E pra te bater Se tu não tem capacidade Não bate de frente Aqui pra responder Ele quer falar de carinho Por isso que é fraco Você ficar de junto Então eu tô jovem Depois você passa essa marcha Que eu te mato Com um ataque Eu tenho que salvo Um minuto Volk atacou Davieno respondeu Votação Valendo Vamos lá Volk 2x1 Certo Parabéns demais Davieno Parabéns Volk Satisfação Davieno Rima demais Satisfação Satisfação demais Família Volk Te vejo na próxima fase Davieno Nos vemos em breve Guerreiro Parabéns irmão Mãe eu juro que eu saí da esquina Mais dinheiro não me dá Minha sina Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negar cê fode bem Então sai de cima Do IV na veste da minha mina Olha o que eu já construí Com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tenho um milhão em bens Deixado pra minha filha Do S13 No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala botário